A Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica alerta para a comunidade de Sira e acompanha na falta de informação de Sira o dia do canto de desastre. A Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica alerta para a comunidade de Sira. A Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica alerta para a comunidade de Sira. A Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica alerta para a comunidade de Sira e Geofísica alerta para a comunidade de Sira. A Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica alerta para a comunidade de Sira. A Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica alerta para a comunidade de Sira.